Estou caindo para o mato Vai, vai, vai Sai daí, cara! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Ei, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Não deixa o cachorro chegar ali não, Gil Cachorro ali, olha Não, meu caralho, mexe não Mexe não Não deixa o que está Não é المutão Nós vamos, não deixa o público A CIDADE NO BRASIL